Uma programação especial em Teoflotone, a edição da Agrivales, que este ano completa 4 anos, né? A feira é considerada pelos organizadores como a maior de agricultura familiar e do agronegócio da região nordeste. A reportagem está aqui, pode balançar. Antes da inauguração, a movimentação de preparação dos estandes foi intensa no Centro de Convenções e Eventos Expo Minas, no bairro São Jacinto. A quarta edição da Agrivales pretende superar edições anteriores. Segundo Alana, a ideia do Sindicomércio atraiu mais parceiros e o evento cresceu. A Agrivales começou com uma ideia do Sindicomércio e hoje a gente conta com o apoio de quatro realizadores, né? Com a gente a gente conta com o apoio da Prefeitura, do Programa Interagir para Construir, do Sebrae e da Ematec. Estão com a gente desde o primeiro ano e a gente prevê uma quarta Agrivales de muito sucesso. A Agrivales mostra a força e inovações do comércio na zona rural do Nordeste Mineiro. Esses tanques são novidades do evento. O gerente da Emater diz que eles são da primeira vinícola em Teoflotone. Além do café, a região agora planta uva e vai produzir vinho. Hoje nós teremos a apresentação do projeto arquitetônico da primeira vinícola de Teoflotone. É uma vinícola com capacidade de produção de 100 mil litros de vinho por ano. Os equipamentos já estão expostos, então assim, a gente vem realmente passando por uma bela transformação na região. A Agrivales 2023, na sua quarta edição, terá participação de pelo menos 70 expositores dos quatro vales. É a força do homem do campo a serviço da economia e do desenvolvimento social. Os quatro dias de atividades da Agrivales têm programação de eventos técnicos voltados ao homem do campo, segundo Débora. O foco é como manter negócios rurais em família. Com certeza. Observando através dos atendimentos dos agricultores que tanto o Sebrae, a Emater e o Senar fazem, uma temática que nós resolvemos trabalhar esse ano é a sucessão familiar em empreendimentos rurais, por observar essa necessidade no campo. Além de seminários e palestras, completam a programação da Agrivales, Corrida Rústica e Festival da Canção. De acordo com Débora, a expectativa é que 5 mil pessoas visitem a feira até domingo. Porque outra fonte de renda para as propriedades rurais é o turismo rural. Hoje em dia, muitas pessoas têm procurado alternativas do turismo local, com contato com a natureza, com as coisas simples, com os animais, enfim. E então, essa é mais uma alternativa de renda no campo, o turismo rural. Aí nós falaremos sobre as rotas turísticas Bahia-Minas e Caminhos Franciscanos, falaremos também sobre as oportunidades do turismo rural com a coordenadora de turismo da Emater e teremos uma palestra mais lúdica, descontraída, com o artista Saulo Laranjeira. Ele que vai falar sobre os encantos de Minas. Há pouco o Antônio falava sobre isso aqui ao vivo, com o Saulo Laranjeira.